Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Leis obrigam empresas, repartições públicas e terminais de passageiros a disponibilizar meios de higienização das mãos. Sancionada a lei que garante o reembolso e a remarcação de passagens aéreas durante a pandemia. Projeto Alcance vai realizar simulado online do Enem 2020. Home Office deve continuar mesmo depois da pandemia. Os cuidados de funcionários e empresas para evitar exploração e enganação. Agora no Jornal Assembleia. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram diversos projetos com o objetivo de prevenir o contágio do novo coronavírus. Entre as leis que já estão em vigor, a que obriga todos os estabelecimentos públicos e privados a disponibilizar meios de higienização, como álcool em gel ou uma pia com água corrente e sabão líquido. A iniciativa é do deputado Marcos Sobreira. Devido à pandemia do novo coronavírus, foi sancionada recentemente a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar dispensadores de álcool em gel 70% em estabelecimentos comerciais e nas dependências dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A legislação determina que seja de fácil acesso para os consumidores. A lei é de autoria do deputado Marcos Sobreira, do PDT. Qualquer estabelecimento, público ou privado, tenha na sua entrada uma placa de identificação e o serviço de álcool em gel. Na ausência desse serviço de álcool em gel, ele pode ser substituído com uma pia com água corrente e sabão, para que possa ser feita a higienização das mãos dos clientes e dos colaboradores da empresa, que muitas vezes vem do transporte público e ao chegar na empresa, antes de adentrar, vão ter a oportunidade de higienizar as suas mãos para que não leve para dentro da empresa aquela contaminação. Jean Barroso é dono de uma empresa de pescados. Houve um investimento em limpeza e equipamentos de proteção individual para garantir a segurança de todos. Antes de entrar na loja, higienizando as mãos, aqui é a Heloísa, certo? Isso, higienizando as mãos, prevenindo aí, fazendo a nossa higienização. A clínica de vacinação da doutora Vanusa Chagas também precisou de adaptação devido ao coronavírus. Nós tivemos que nos adaptar, ter muito mais cuidado com a contaminação do paciente dentro da clínica, com o risco de proliferação de vírus e bactérias. Então, uma das estratégias, além de todos os cuidados com o uso de máscara, com os equipamentos de proteção pessoal, os EPIs de proteção individual, com avental, gorro, máscara N95, uso dos face-stits, dos protetores faciais, uso de luva, propés. Um dos recursos que nós usamos foi o totem de álcool gel, em que o paciente não precisa ir acionar com o pedal e ele não precisa tocar em nenhum objeto dentro da clínica. Além de limpeza o tempo todo, desinfecção toda semana de toda a estrutura da clínica, limpeza com álcool líquido, com água sanitária, com outros materiais de higiene, de limpeza, após cada paciente sair da sala. Para a especialista doutora Juliana Moreira, a disponibilização de álcool é uma medida simples e eficaz. Não é de hoje que nós sabemos que a higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool em gel, é uma importante ferramenta na prevenção de diversas doenças. E não seria diferente com o Covid-19. Então, nada mais justo que, nesse momento, essa ferramenta se torne acessível às diversas pessoas que circulam nesses estabelecimentos, que normalmente são áreas de grande circulação, já que, de uma forma simples, a gente pode quebrar a cadeia de transmissão e evitar que muitas pessoas sejam contaminadas. Outra lei garante a disponibilização de álcool em gel nos terminais rodoviários, aéreos e marítimos. Aqui em Fortaleza, os terminais de ônibus já oferecem o produto a todos os passageiros. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou lei para instalação de equipamentos que disponibilizem álcool em gel 70% nos terminais de passageiros, rodoviários, aéreos e marítimos no Ceará. A lei aprovada é de autoria do deputado Evandro Leitão. O parlamentar, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, destaca por que tomou essa iniciativa. Na medida que a gente protege, colocando dispensores nos equipamentos rodoviários, marítimos e aeroviários, também faz com que, de alguma forma, a população tenha não só aquele sentimento de proteção, mas que ela efetivamente possa estar utilizando o álcool e se protegendo desse coronavírus. O deputado Manuel Duca é autor do projeto que obriga a disponibilização de álcool 70% no transporte intermunicipal para a proteção da locomoção de pessoas entre os municípios. Nós precisamos não parar esse fluxo de capital interior e o álcool gel no transporte coletivo é super, vamos dizer assim, eficiente e é necessário para que a higienização, não só o álcool gel, mas a higienização de todo o transporte coletivo. O coordenador de operações da ETOFOR, Raimundo Rodrigues, afirma que os terminais de ônibus já adotaram essas e outras providências, outras medidas de prevenção desde o início da pandemia, inclusive com cartazes informativos que estão previstos na lei. Desde o início da pandemia, que nos terminais foram adotadas algumas medidas sanitárias, tanto em relação aos coletivos, que no caso eles são limpos na madrugada nas próprias garagens, indo para a operação já totalmente limpos, livres de qualquer problema em relação ao vírus, e para os usuários foram adotadas algumas medidas, por exemplo, pias, onde o usuário pode fazer a limpeza das mãos, nessas pias ele tem sabão e álcool em gel à disposição dele, e outros fatos também foram colocados cartazes dentro dos coletivos e também nas colunas dos terminais, onde esses cartazes eles informam do distanciamento necessário para evitar o contágio do vírus, e também foram fixados no chão, nas filas, um adesivo mostrando o distanciamento necessário para garantir que não haja esse contato para a operação do vírus. Para o infectologista Anastácio Queiroz, não adianta só ter o álcool, a máscara, a população precisa se conscientizar da importância da higienização. A determinação obrigatória da colocação de dispensadores de álcool nos terminais de passageiros é muito importante, é, no entanto, é preciso que nós possamos fazer com que a população entenda a importância desse processo, porque somente as pessoas incorporando a importância de uma determinada ação de prevenção de doença é que nós seremos bem-sucedidos, e é isso que precisa ser feito para que realmente todos possam ser beneficiados. Sancionada a lei que garante o reembolso e a remarcação de passagens aéreas durante a pandemia, o consumidor precisa ficar atento às regras para solicitar a mudança. Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos brasileiros com viagem marcada precisaram desistir. Quem já tinha passagem aérea precisou pedir reembolso ou remarcar o bilhete. Mas as companhias aéreas terão até 12 meses para devolver o dinheiro aos clientes. Além disso, o consumidor tem o direito de, em até 18 meses, remarcar a passagem. É o que garante a lei sancionada este mês pelo presidente Bolsonaro. A Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil-Sexão Ceará lembra que o cliente precisa estar atento às regras. Alguns consumidores exerceram essa compra já desde o ano passado. Então fica difícil para o consumidor conseguir saber o exato momento onde esteja o fim dessa pandemia ou mesmo que ele possa se livrar de algumas obrigações profissionais ou familiares. O reembolso foi garantido desde que o contrato permita essa opção. Infelizmente, mais uma vez, há um prejuízo ao consumidor, pois no caso da multa contratual o consumidor vai ter que pagar exatamente como se não houvesse problema algum. Esta agente de viagens explica que a empresa tem recomendado a remarcação de viagens para evitar mais prejuízos. A gente está orientando aos viajantes que a melhor opção nesse cenário atual é estar remarcando a passagem porque ele tem um prazo de um ano, sendo que não significa que naquele prazo que o crédito dele é válido que ele tem que viajar dentro daquele prazo. Ele tem que remarcar dentro daquele prazo. Então ele consegue um tempo maior para estar programando a sua viagem. No caso do reembolso, a gente só indica em últimos casos porque é um prazo de um ano para ele estar sendo ressarcido e as multas contratuais permanecem. Então acaba não compensando o viajante estar pedindo reembolso. Agora o assunto é eleições 2020. Um parecer da área técnica do Tribunal Superior Eleitoral aponta que candidatos condenados pela lei da ficha limpa em 2012 poderão concorrer nas próximas eleições de novembro. O parecer foi publicado na última sexta-feira após consulta do deputado federal cearense Célio Studart que ficou surpreso com o posicionamento. Em questões muito mais técnicas, o TSE já decidiu com base no princípio da moralidade. Dessa vez não. Então fazer com que a alteração de uma data que ocorreu somente para privilegiar a saúde e proteger a população possa ser utilizado pelos candidatos com ficha suja para concorrerem em uma eleição que eles não deveriam concorrer é um erro e que deve ser revisto pelo pleno, pelo colegiado do TSE. Segundo o parecer, a inelegibilidade estabelecida com base na lei da ficha limpa é de oito anos. O documento agora segue para análise do relator ministro Edson Fachin. Em seguida, será analisado pelo plenário da corte. Por esse motivo, ainda é cedo para confirmar a possibilidade de candidatura dos condenados na lei da ficha limpa. Não foi uma liberação geral, é apenas um caso específico, porque na interpretação de inelegibilidades não é possível dar uma interpretação extensiva para aumentar o prazo de inelegibilidade além daquilo que está estabelecido na lei. É isso que o TSE vai responder na consulta, o que não aconteceu ainda. Por enquanto, existe só o parecer técnico lá da assessoria, mas a questão ainda será enfrentada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouco. Por que 40% da água distribuída pela rede de saneamento básico não chegam ao consumidor final? E mais, pesquisa mostra que o home office deve continuar para muitos brasileiros, mesmo após a pandemia. Nós voltamos já. Um levantamento nacional sobre saneamento básico apontou que no Brasil, 40% da água que é distribuída não chega ao consumidor final. As regiões norte e nordeste são as que apresentam os maiores desperdícios, que, segundo especialistas, são causados por vazamentos e até roubo. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, divulgada pelo IBGE, mostrou que o desperdício de água no Brasil chega a 38,9%. Isso significa que a cada 100 litros de água que entram no sistema de distribuição, composto pelos reservatórios e a rede, cerca de 40% não chegam ao consumidor final. A região do país que possui a maior disponibilidade de água também é a que registra o maior desperdício. Os sete estados da região norte alcançam, em média, 48,3% do índice de perdas na distribuição, o IPD. A região nordeste, onde a maioria dos estados sofre com a irregularidade das chuvas e a escassez de água, está em segundo lugar no ranking do desperdício do país. O IPD na região é de 44,5%. O estado de Alagoas apresentou o pior resultado, tem 57,6% da água desperdiçada, seguido do Piauí, com 51,6%, e Pernambuco, com 50,8%. O Ceará apresenta números menos alarmantes, porém, o IPD do estado ainda chega a quase 30%. No Ceará, a média de consumo de água supera os 370 litros por dia em cada casa ou estabelecimento comercial. O volume de água consumida por dia por economia ativa no Ceará é de 374,7 litros. O percentual de água que se perde entre a entrada do sistema de distribuição e a chegada ao consumidor final é de 29,7%, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. O presidente do Instituto Trata Brasil, que atua pela universalização do saneamento básico no país, afirma que os impactos do desperdício geram não só danos ambientais e as pessoas mais pobres, que sofrem com a falta d'água, mas também traz prejuízos à economia. A estimativa é de que as empresas percam cerca de 12 bilhões de reais em faturamento por causa do desperdício. Nos últimos anos, o Brasil tem perdido, em média, 38,5% da água potável nos sistemas de distribuição, ou seja, antes de chegar nas nossas casas. São principalmente vazamentos, mas também roubos, gatos, erros de medição, medidores muito antigos. Em 2018, isso significou quase 7 mil piscinas olímpicas de água potável desperdiçadas, que não chegaram de maneira formal a nenhum brasileiro. E, em termos monetários, significou perdas de quase 12 bilhões de reais que deixaram de voltar para o sistema de água e esgotamento sanitário. O projeto Alcance da Assembleia Legislativa do Ceará vai realizar simulado online do Enem 2020. O simulado será dividido em duas semanas e a primeira etapa acontece entre os dias 17 a 23 de agosto, quando o sistema vai disponibilizar as provas que correspondem ao primeiro dia do Enem. Teremos duas semanas. A primeira semana para que você faça as provas do primeiro dia do Enem, redação linguagens e ciências humanas, e a segunda semana, do dia 24 até o dia 31, para que você realize as provas do segundo dia do Enem, matemática e ciências da natureza. É importante que você disponibilize um tempo para a realização desse simulado, porque não pode interromper. Então, você escolhe o melhor horário, aquele horário que você vai poder sentar e, de fato, se dedicar à realização desse simulado. O Olavo participou do projeto Alcance em 2017. Hoje, é aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí. O simulado é tão importante quanto você só estudar, porque é nele que, além de você testar os seus conhecimentos, você também testa quanto tempo você está levando para resolver a prova do Enem. A gente sabe que a prova do Enem é uma prova longa e que exige bastante esforço, porém, ela tem um tempo limite. Então, não adianta nada você só estudar e chegar lá no dia, se perder e não fazer a prova no tempo que ela exige. Então, faça o simulado, faça o máximo de simulados possíveis. Não percam os simulados online. Façam os simulados também em casa, peguem todas as provas do Enem antiga e façam simulando, cronometrando o tempo. Isaac participa do projeto desde o início do ano e estuda para entrar no curso de Psicologia. Ele comenta a importância das aulas. Está, sim, me ajudando muito nessa minha rotina de estudos online, o que não está sendo ruim. O projeto Alcance tem proporcionado muita coisa boa, correção das redações, as aulas virtuais que são transmitidas ao vivo e ficam gravadas. Está sendo muito bom poder estar tendo essa experiência e o projeto Alcance está me ajudando bastante. Só tenho que agradecer a todos os professores, a direção do projeto, a cada um de vocês que tem proporcionado essa aprendizagem. Muito obrigado a cada um. O simulado é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo endereço alcancevirtual.al.ce.gov.br. Cresceu o número de novas empresas no Ceará no mês de julho, de acordo com o balanço feito pela Junta Comercial do Ceará. O setor de serviços foi o que registrou mais negócios. De acordo com o balanço da Junta Comercial, o número de novas empresas cresceu 13,93% quando comparado ao mesmo período de 2019. Ao todo, foram 9.230 registros. O levantamento também aponta que o comércio obteve o maior percentual de crescimento, com 3.826 empresas formalizadas, o que corresponde a um aumento de 38%. Nós observamos, de forma muito otimista e com uma surpresa bastante positiva, um aumento de 13,92% no número de novos negócios registrados. Esse aumento vem no momento em que a gente está na abertura da retomada da economia no Estado do Ceará, promovida pelo governador Camilo Santana, que tem feito essa retomada de forma muito responsável, com um grande diálogo com todos os setores. E a gente vê nesses números uma resposta muito positiva a essa política implementada pelo governo do Estado do Ceará. Em relação às atividades, o comércio varejista de vestuário e acessórios foi a atividade que mais registrou a abertura de empresas em julho, entre os microempreendedores individuais, com 665 novos negócios. Para as demais categorias, serviços combinados de escritório e apoio administrativo foi o que mais abriu empresas, com 61 registros. Renata e uma sócia, mesmo com os entraves impostos pela pandemia, estão abrindo uma clínica. Nós já estamos nos trâmites finais, que é a parte de obra, orçamento, e pretendemos abrir a nossa clínica até o final do ano. Demos continuidade à ideia do processo justamente por conta da grande procura das pessoas, mesmo com a pandemia, a melhora de qualidade de vida, e nisso entra a saúde mental e a saúde física. Então, com isso entra a nutrição e a psicologia, auxiliando nesse processo. Os contadores perceberam a abertura de novas empresas e ficaram surpresos por conta dos impactos econômicos provocados pela pandemia. Nós, contadores, percebemos sim esse crescimento, através das solicitações, das demandas em nossas empresas de contabilidade. Ficamos surpresos por causa do momento, do meio que nós vivemos, inclusive, claro, por causa da pandemia. Mas, por outro lado, ficamos felizes por ter esse crescimento, essa constituição de empresas, porque a gente está notando que a economia está retomando. A pesquisa mostra que 94% das empresas brasileiras conseguiram atingir expectativas com o trabalho home office, durante o isolamento social. Apesar de boa parte delas admitir que vão encerrar essa modalidade de trabalho quando a pandemia terminar, 7 em cada 10 funcionários gostariam de continuar trabalhando de casa. Mas é preciso que sejam tomados alguns cuidados para que não haja exploração nem enganação. O isolamento social aplicado em praticamente todos os países do mundo para conter o avanço da pandemia do coronavírus mexeu com a vida de muita gente, não só em relação à convivência com outras pessoas, mas na forma como as empresas adotaram o trabalho em casa. O chamado home office teve que ser implantado para que as corporações não parassem totalmente. Muitas delas foram se adaptando ao longo da pandemia. Muitas empresas e muitos profissionais foram aprendendo no processo, na jornada, no caminho, aprendendo, fazendo, errando, acertando. E hoje, passado mais de quatro meses desse início, a gente percebe que muitas empresas ficaram extremamente satisfeitas com a relação, com os resultados e que hoje muitas têm a intenção de permanecer home office ou até mesmo de forma híbrida. A pesquisa de gestão de pessoas da crise de Covid-19, conduzida pela Fundação Instituto de Administração, com 139 empresas brasileiras, mostrou que a grande maioria delas, ou seja, 94%, atingiram ou superaram as expectativas de resultados com o home office, mas que apenas 25% delas devem manter esse formato de trabalho após a pandemia. Por outro lado, o levantamento aponta que 70% das pessoas gostariam de permanecer nesse regime de serviço. Para o advogado Sérgio Vieira, especialista em gestão empresarial, esse modelo veio para ficar. Ele ressalta que é preciso cuidar da saúde física e mental dos funcionários, para que o home office alcance uma melhor produtividade. Acreditamos que é um novo modelo que veio para ficar nessa nova realidade, nesse novo mundo, trazendo muitos benefícios a desempregados, colaboradores, aos empregadores. Estamos certos que este modelo, até então adotado por poucos e agora regra, traz melhor produtividade e melhores resultados para a economia como um todo. Esta advogada chama atenção para as leis trabalhistas que tratam do teletrabalho. Segundo ela, atualmente as novas tecnologias permitem um maior controle das empresas com relação à produtividade dos funcionários que trabalham em casa. Em 2017, quando a gente teve a reforma trabalhista, nós tivemos uma série de dispositivos que vieram regulamentar essa questão desse teletrabalho, esse trabalho à distância. Então, mesmo não é porque o funcionário não está dentro da empresa que ele não tem que cumprir jornada de trabalho. Então, ele tem que sim, além da produtividade, ele terá e pode sim ser controlado com a jornada de trabalho. Então, várias empresas têm adotado alguns sistemas usando da tecnologia para isso. Então, por exemplo, nós orientamos algumas empresas a desligarem o servidor após as 18 horas até as 8 da manhã. Então, isso faz com que o funcionário não possa alegar que ele estava exercendo o trabalho posteriormente a esse horário, justamente porque o servidor da empresa estava desligado. A utilização desses dispositivos garante, inclusive, que funcionários e empresas cumpram as normas trabalhistas. O Jornal Assembleia fica por aqui. Uma ótima semana para você. Até amanhã. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho